Agora nós vamos poupar a unha guinda. É importante ter cuidado quando se pega a cola, para não deixar os fiapos da cola que podem entrar no reto e isso pode machucar. Aqui a gente usa vaselina líquida para poupação. Pode usar a carboximetilcelulose, que é a nossa mucilagem também. Agora a gente faz uma avaliação dos ovários, tamanho do ovário, se tem presença de folículo, consistência, grossura, contratilidade do útero, para depois passar a ultrassom. Se no primeiro exame eu não consigo introduzir a mão no reto para começar o exame, eu deixo passar aquele dia, no outro dia eu venho com a potranca de novo, até que eu sinta que ela está confortável na situação, sem estressá-la, porque isso é uma coisa que ela vai guardar, essa sensação ela vai guardar. Então eu quero uma égua calma, para o passar dos anos continuar poupando, então não preciso de um animal agressivo e nem um animal nervoso na hora da poupação. Com o uso do ultrassom, tu vai avaliar o útero, os ovários, se tem presença de corpo lúteo ou folículos em desenvolvimento. E assim que tu tiver um folículo maduro e o útero estiver apto, você pode fazer a inseminação da erva ou a cobertura. É importante sempre pós-exame se fazer a higiene da vulva e parte do ânus da erva. Pode até parecer bobagem essa dica de fazer a limpeza da égua depois do exame, mas não é não. Essa prática impede que a égua seja contaminada com as próprias fezes. Vocês podem observar que na natureza, quando a égua tem que defecar, ela projeta o ânus e isso impede que as fezes contaminem a vagina. A CIDADE NO BRASIL